Guayaquilho Guayaquilho Amém. 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 Come on, say Forevermore The Lord is my portion The land of the living The Lord is new The Lord is my portion In the land of the living The Lord is my portion The land of the living The Lord is new On water, go O bebe, 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 o bebe Ei, o anuak-湛 Eu me sento, dinhecio, dinhecio Ai, who stayed, eu, am I Ai, 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 ai Mesi o anuanei há pouco Binho, digando isso mesmo Amém. 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 O que você quer dizer? 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 O que você quer dizer?